Salve, salve, rapaziada! Marquezine na área, passando pra gente falar um pouquinho de Vasco, pedindo pra que vocês rapidamente se inscrevam aqui no nosso canal, curta, compartilhe, comente e sigam a gente lá nas redes sociais. Vamos falar de Vasco, que é o que interessa. O Vasco que, pra ir na ordem cronológica, a gente fala um pouco dos temas importantes que aconteceram hoje, boas novidades, principalmente fora de campo. Então, o Vasco que voltou a treinar já, então, um time que já vem treinando, pensando primeiro no confronto contra o São Paulo na próxima quarta-feira, às 21h45. E por que eu falei pra gente na cronologia? Porque esse jogo de quarta-feira contra o São Paulo poderia não acontecer, a gente poderia ter ali Vasco Atlético Mineiro. Então, hoje foi o julgamento a respeito disso, o Vasco que fez um pedido pra que a CBF, pra que reconsiderassem a decisão arbitrária da CBF de inverter os jogos e colocar no final de semana, semifinal da Copa do Brasil e puxar pro meio da semana mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. E por um pedido da Mulambada e do próprio Atlético Mineiro, a CBF alterou isso colocando os jogos mais convenientes pra Mulambada e pro Atlético pro final de semana, que é a SEMI, como eu falei, e puxando pro meio da semana o Campeonato Brasileiro, em que as duas equipes já não têm qualquer chance de conquistar. Então, atendeu aos interesses dele, em detrimento de Vasco e Corinthians. Então, o pedido foi rejeitado, então está mantida a decisão. Então, Vasco e Atlético Mineiro vão acontecer no dia 19, às 6h30 da tarde. Então, a torcida do Vasco que já tá ali na trincheira, esperando abrir ali a venda de ingressos, vai ser foda, porra. Feliz será de quem vai conseguir o ingresso pra esse jogo. A torcida toda vai querer ir. E, infelizmente, São Januário ainda tem capacidade só pra 19, 20 mil pessoas, né? 21, 22, contando com visitantes. Mas está com os dias contados. Se Deus quiser, a reforma começa já, já. Agora, no início do ano. E aí, a gente vai ter daqui três aninhos um São Januário três vezes maior, realmente, da altura que o Vasco merece. Então, os jogos estão mantidos, como eu falei. Quarta-feira, São Paulo e Vasco. O jogo que vai acontecer em Campinas foi uma outra novidade hoje. Esse jogo que, inicialmente, seria de torcida única. Mas foi revista a decisão. E o jogo voltará a ser com duas torcidas. Os ingressos, as informações sobre os ingressos pra São Paulo e Vasco, pra torcida visitante, que é do Vasco, já estão acontecendo. E o mais esperado, né? Os ingressos pra Vasco e Atlético Mineiro. Ainda não tem nenhuma comunicação. Provavelmente, vai estar acontecendo aí o início dela. Ou dentro do final de semana, ou no mais tardar, acredito eu, na segunda-feira. Vamos aguardar. Torcida do Vasco fica na atividade. Como eu falei, o time do Vasco, que voltou a treinar essa semana. Vou, de novo, fazer aqui eco e votos pra que Paiva treine, porra, e teste Paia e Coutinho juntos nesse jogo contra o São Paulo lá. Esse que é um jogo que o Vasco, infelizmente, até pelos últimos resultados, vem se distanciando cada vez mais ali do G4 e do G6. Então, me parece que o caminho mais curto pro Vasco chegar numa Libertadores é, de fato, a Copa do Brasil. Então, por isso que no jogo de sábado que vem é o jogo do ano. Então, a gente precisa realmente, meu irmão, conquistar. E vamos conquistar. Iremos pra final da Copa do Brasil. E o Brasil, mais do que nunca, vai sentir na pele, literalmente, a grandeza e o gigantismo que é o Vasco e sua torcida. Então, no mais, novamente pedir, galera, pra que vocês se inscrevam aqui. E comentem aqui o que vocês acham dos nossos conteúdos. Dê essa moral pra gente, curta, dá o joinha pra gente. Sigam a gente lá nas redes sociais, arroba Cervasco Oficial. Mesmo Oda Cervasco é o Oda Oficial. Cervasco C de cerveja é a nossa Cervasco. Então, dê essa moral pra gente aqui. Voltaremos nos próximos dias, nas próximas horas, com mais conteúdos atualizados. Então, definido, São Paulo e Vasco, próxima quarta-feira, 21h45. E Vasco e Atlético Mineiro, no próximo sábado, dia 19, né? No próximo, daqui oito dias, dia 19. Aí sim, esse o jogo do ano, Vasco e Atlético Mineiro. Rapaziada, um beijo no coração de todo mundo. E aqui é Vasco, porra! Vasco! Vasco!